Bom dia, Gordel do Ronk. Vamos mais uma lida aí, graças a Deus, Dom Zé Matel na guia do grado. Pode ir, seu Zé, eu vou afinar para o senhor aqui, o Zé te chama na buzina. Minha hora de brilhão, não consigo dominar num lado da mão só. Será que mais um dia de viagem? Deus quiser. Obrigado.